Tocando com ele E eu te salgueiro agora O Januário é o maior E foi aí que me falou Meu zangado velho amor Luiz, respeita o Januário Luiz, respeita o Januário Luiz, tu pode ser famoso Mas teu pai é mastinhoso E com ele ninguém vai Luiz, respeita os oito baixos Do teu pai Respeita os oito baixos do teu pai Luiz, respeita os oito baixos Do teu pai Quando eu voltei lá no sertão Fiz no H de Januário Conte o fólio trateado Só de baixo O cento e vinte O botão preto Vem judio Mas antes de fazer bonito Vou passar de progredito Tô logo me dizendo Tá bom A rancharia de salgueiro A bordo a cor Januário é o maior E foi aí que me falou Meu zangado velho Luiz, respeita o Januário Luiz, respeita o Januário Luiz, tu pode ser famoso Mas teu pai é mastinhoso E com ele ninguém vai Luiz, Luiz Respeita os oito baixos do teu pai Respeita os oito baixos do teu pai Respeita os oito baixos do teu pai Um, oi, oi Olha Tão lá Ui Continua